Agora a gente vai conhecer dois moradores de Governador Valadares que tiveram histórias de ficção aprovadas e que serão transformadas em filmes. É, 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 fi. Para o desenvolvimento dos projetos, os autores passaram por oficina com profissionais do cinema. Gostei, pode balançar. Dos quase 250 inscritos, Pedro e Levi estão entre os 10 selecionados do projeto Curta Vitória Minas. Eles explicam um pouco sobre a iniciativa de participar do programa. Teve todo um processo de seleção, eles ligaram para a gente, perguntaram sobre o nosso dia a dia, a nossa disponibilidade. E aí depois a minha história ficou entre as 10 e aí foi muito gratificante ficar entre os 10, né? Depois eles ligaram para a gente, perguntaram da nossa disponibilidade para viajar para Guarapari, para poder fazer as oficinas. E aí um mês depois, mais ou menos, nós já viajamos lá para Guarapari e ficamos no hotel, onde foram realizadas as oficinas. Quando eu fui chamado, eu aceitei logo de cara, porque é uma oportunidade única de estar fazendo um filme, um curta, de uma história que você tirou ali do nada e é muito legal isso. Esta é a terceira edição do Curta Vitória Minas. Dez projetos que foram selecionados serão transformados em curta-metragem, dois deles em Governador Valadares. Mas para o desenvolvimento dos áudios visuais, os dois participaram de várias oficinas em Guarapari, no estado do Espírito Santo. Os participantes esclarecem que foram realizadas oficinas de direção de arte, aula de som, fotografia e outras técnicas cinematográficas. Apesar do pouco tempo, foram só 15 dias, mas conseguimos aprender muito sobre cinema, tanto para fazer o nosso filme, quanto para poder ver o filme de uma forma diferente. A que mais mexeu comigo foi a oficina de arte, com a professora Ana Paula, foi a coisa que abriu muito a minha cabeça. Todas as oficinas foram maravilhosas. Agora, a fase é de pré-produção. Agora estamos recolhendo patrocínio, pessoas que querem participar do projeto, os atores. Então, agora a gente está numa etapa de preparação para o filme. Nessa etapa vai durar em torno de três meses e depois eles vão mandar a equipe de filmagem para a gente poder, já quando estiver tudo definido, gravar o nosso filme. Após a finalização e montagem das obras, elas serão exibidas para a população. A etapa final do projeto é em que um caminhão equipado com uma telona de cinema vai percorrer as cidades participantes para poder exibir os filmes numa telona, numa rua ou praça, um local de grande movimentação, durante sessões gratuitas e abertas para a comunidade. A oportunidade da comunidade assistir a essas obras. Nossa, o rio está tão cheio. Você sabe pescar? Mais ou menos. Tu tem varo, Anzol? Aí sim, hein?